Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu tô aqui na TCA, na oficina do Seu Geraldo, que faz trabalhos de climatização, instalação, manutenção. A gente já fez alguns projetos juntos e o Vanna Ilson, que é o técnico aqui da equipe, cheguei hoje aqui e ele tava cuidando desse evaporador do split. Então, o que a gente pode ver aqui dentro, ó, as pás, né, olha bem aqui nessas pás. Elas ficam muito sujas, né, então primeiro, ela perde a função aerodinâmica dela, que é de impulsionar o vento, porque mudou toda a forma, tá tudo impregnado. E você pode olhar aqui, na serpentina, na própria serpentina, a formação de fungo. Então, assim, além do split não renovar o ar ambiente, ele tem esse problema e as pessoas não veem isso. É bem quando ele perde a capacidade dele de resfriar o ar, ou o fluxo de ar, porque o ventilador centrífego, isso aqui é um ventilador centrífego, não é axial, ele tá totalmente sujo. E a serpentina do trocador de calor, propriamente dito, com essa criação desse fungo, ela também diminui a troca de calor entre a serpentina e o ar. Então, assim, split, toma cuidado com o uso dele, ele não renova o ar. Vai usar split? Conversa com o seu engenheiro, como é que vai dar conta da renovação do ar, de acordo com a portaria 352398, que estabelece ali um requisito mínimo de 27 metros cúbicos por hora de ar novo por ocupante. Então, quem nunca viu o evaporador sem a roupa, o trocador de calor, propriamente dito, e o ventilador centrífego, que vai forçar o ar através dele. Então é isso aí, estou aqui com o Vana Ilson, que eu tinha falado no primeiro vídeo, ele falou, Lúcio, aproveita e faz um vídeo aqui, eu vou bater uma vap nele aqui, e aí você mostra a sujidade. Certo, Vana Ilson? Então, obrigado pela ideia aí, e vamos ver o que vai sair desse evaporador que o Vana Ilson está dando um trato aqui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Deixe seu like Compartilha Isso ajuda muito a aumentar a relevância do nosso tema nas redes E mandar um salve aí pro seu Geraldo da TCA Vou deixar o endereço dele no link da descrição Vou deixar o link do endereço dele na descrição E aí vocês podem acessar E aí vocês podem acessar E qualquer atividade técnica necessária Vocês podem falar com eles Vanda Ilson, brigadão Feliz ano novo pra nós Vamos pra Lula Valeu E aí E aí E aí E aí